Meu nome é Antônio Divino Rosa, dentro do futebol sou conhecido por Givanildo e trabalho no Vila Nova Futebol Clube desde 1977. Precisamente, iniciei aqui no dia 25 de fevereiro, portanto com 38 anos de trabalho. Bom, eu comecei aqui no Vila Nova como secretário do Departamento de Promoções, em 1977. Em 1978, eu fui convidado para ocupar o cargo de coordenador do Departamento Amador. E nesse departamento eu trabalhei até 1992. Quando eu passei para o Departamento de Promoções, na função de supervisor. Em 1995, com o falecimento do secretário Osmar Alves Oliveira, a diretoria me convidou para assumir a secretaria do clube, a secretaria geral, que toma conta dos contratos dos jogadores e também da parte burocrática do clube, que envolve CBF, federações, FIFA, transferência de jogadores, missão de contrato, registro de contrato. Eu venho realizando esse trabalho desde 1995. Dentre os jogadores importantes que o Vila teve durante esses anos todos, nós podemos, fica até difícil para a gente destacar. Mas eu destacaria aqui para vocês o jogador Tulica, centroavante, que veio para o Vila Nova. Foi um grande artilheiro, na década de 70, dentro do teto de campeonato. O Paulinho Benga, o modesto, que as pessoas não acreditavam que viria para o Vila Nova, porque era de estudar do Atlético Mineiro. E o Vila Nova, naquela década de 70, precisamente em 78, conseguiu ter a zelo. O jogador Danival, que tinha sido de seleção brasileira, também veio jogar no Vila Nova em 78, aqui ficando, sabendo, estética campeão. Então, o Vila Nova, o Jorge Vitorio, o moleiro, que havia atuado no Fluminense do Rio, e que também é muito conhecido do Brasil, que veio defender o Vila Nova. Então, por aqui passaram grandes jogadores. E, felizmente, nós tivemos contato com todos eles. Em 1972, o Vila Nova conseguiu trazer o Rivelino para fazer uma partida amistosa contra o Atlético Mineiro. Foi um jogo festivo. Eu fui à Uberlândia para colher a assinatura do presidente do Atlético, para que esse jogo fosse realizado, no contrato para o jogo. E o Rivelino veio, jogou pelo Vila Nova. As pessoas até confundiam quando viu o Rivelino, camisa 10, e não era o Zé Ronaldo, que consumiramente jogava. Aí o torcedor ficou até assustado, né, com saber se o Zé Ronaldo ficaria no banco ou ele ficaria no jogo. Aí o Rivelino jogou o primeiro tempo todo pelo Vila. O Vila fez uma grande partida e ganhou do Atlético Mineiro. Esse jogo também foi bastante importante. E muita gente não sabe que o Rivelino atuou pelo Vila Nova. Foi por um jogo só, mas atuou, quando ele era um grande ídolo do futebol brasileiro. Mas o Bé, eu estava na supervisão, ele atuava pelo Itapuranga Esporte Clube, que é o time da minha cidade, na cidade de Itapuranga. E os amigos da cidade, que eram dirigentes na época, me falavam, Givanildo, tenta trazer o Bé para o Vila Nova, ele é artilheiro, ele está sendo artilheiro da segunda divisão. Aí eu passei para a diretoria, e falei, ó, Itapuranga está um atacante. A diretoria de lá está indicando o jogador para a gente. Eles são parceiros. Como nós já levamos muitos jogadores para Itapuranga, eles estão oferecendo esse jogador para ele ter azerto, em contrapartida. Aí a diretoria, por não conhecer o jogador, também não dava muito crédito. Em 1992, o Vila contratou um gol de Paulo Gonçalves, e devido a essas insistentes indicações do Bé para o Vila Nova, nós levamos o time para jogar Itapuranga, um jogo amistoso, e o Paulo Gonçalves foi para analisar a atuação do jogador e conhecê-lo. Jogando contra o Vila Nova, o jogador marcou o gol da vitória, nós perdemos lá por 1x0, gol justamente do Bé, e ele foi contratado para o Campeonato Goiano, que iniciou-se em Nova Seguir, ao final da segunda divisão, e o Bé tornou-se esse artilheiro, que por muitos anos foi artilheiro do clube, e grande ídolo dentro do Vila Nova. É difícil, eu já tive essa sensação, essa realidade, na verdade, por uma vez. Em 1992, logo após esse jogo de Itapuranga, que foi justamente o último que eu trabalhei no aquele ano, que é no Vila Nova, eu me desliguei, com motivo de demissão, e fui ser supervisor do Pires do Rio, onde eu fiquei até o final do ano. E atendendo o convite da diretoria, através de quem me demitiu, foi o Silêncio Malzaco, eu retornei ao Vila Nova em 1993, e esse período que eu fiquei fora foi muito difícil. Foi difícil mesmo, porque ligado ao Vila Nova desde criança, até a vez de laço de torcedor, e depois como funcionário, já tinha 16 anos, não foi fácil para mim passar mais de seis meses longe do clube. Mais de 93 eu retornei, e aqui continuo até hoje, e não sei quando que daqui sairei.